O dióxido de carbono, gás de efeito estufa, é um dos principais responsáveis pela acidificação dos oceanos. Uma parte do CO2 emitido permanece na atmosfera, mas 25% é absorvido pelos oceanos. No total, 2,2 bilhões de toneladas de CO2 se dissolvem no mar a cada ano. Esse CO2 deixa a água mais ácida. Em 300 anos, o pH dos oceanos passou de 8,2 a 8,1. Até 2100, ele deve ficar entre 7,7 e 7,9, segundo estimativas. Esta mudança pode parecer mínima, mas o impacto será considerável sobre os ecossistemas marinhos. Fica mais difícil para muitos organismos marinhos construir suas conchas ou exoesqueletos de calcário. O CO2 dissolvido também pode interromper a fotossíntese do fitoplancton, que representa 99% da matéria orgânica marinha. Pode também, em consequência, favorecer o desenvolvimento de certas algas e vegetais.